O deputado Dermilson Chagas denunciou a negligência do governo do Amazonas em deixar faltar sedativos para a realização de exames nos hospitais públicos da capital. Em entrevista exclusiva, o deputado lembrou que o Estado já foi denunciado por não estar realizando exames de tomografia e ressonâncias pela falta de equipamentos. O Estado não tem como propor para uma criança que venha a sofrer de convulsões uma tomografia ou uma ressonância porque ele não tem sedativo por causa da renovação do contrato com a empresa MagScan. Essa criança pode vir a óbito porque não vai se descobrir qual a razão dessa convulsão. O Estado não pode alegar falta de dinheiro. Isso é falta de planejamento e de respeito com a população. Não é de agora que estamos denunciando. Esse é um dos fatores que estão levados ao caos da nossa saúde. Durante sessão plenária desta terça-feira, o deputado citou o depoimento da coordenadora estadual da Regulação no Estado, Keila Batista, que prestou esclarecimentos na CPI da Saúde referente ao contrato do governo do Amazonas com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que por mês recebe cerca de 17 milhões de reais por meio do contrato de gestão 01-2019. Acabo de receber uma informação que nós estamos acompanhando, que hoje o Estado do Amazonas não estão fazendo exames com sedação de nenhum tipo. de nenhum tipo, nem tomografia, nem ressonância, por problemas no contrato com a MagScan. E aí você vê uma entrevista, uma sabatina feita pela CPI com a mulher que cuida da regulamentação no Estado e parece que está tudo bem. O problema da falta dos tomógrafos nos principais hospitais da capital do Amazonas já foi denunciado há uma semana no programa Amazonas Diário, no dia 9 de setembro. Nós revelamos após denúncia de pacientes e profissionais da saúde que os hospitais e prontos-socorros 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo, não estão realizando exames de tomografia e, juntos, recebem mais de 120 milhões de reais por ano do governo do Amazonas. O que o governo tem feito é obras, reformas em vários hospitais. Agora, adivinha, tudo superfaturado e o povo sofrendo pela falta de prestação de serviço adequado. É lamentável. Em julho deste ano, o Grupo Diário de Comunicação divulgou a denúncia do deputado a respeito da superreforma realizada no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. O governo do Amazonas vai pagar até 120% a mais por aparelhos de condicionadores de ar para a unidade de saúde. Um único ar-condicionado de 12 mil BTUs, se você for procurar nas lojas, custa 1.200 reais. Para o hospital, vai custar mais de 3 mil. Fora a instalação, que é paga parte. Para esses 240 ar-condicionados, mais 600 mil o Estado vai pagar. Ainda durante sessão plenária desta terça-feira, o deputado solicitou respostas do governo do Amazonas. Se tem nada a não ser reformas, reformas, reformas e reformas. Pinturas, troca de fio, troca de ar-condicionado, superfaturados. E as pessoas continuam sofrendo. Nós estamos vendo agora um acompanhamento. Todo mundo está recido com crescimento. Com crescimento. Que até a vossa excelência questionou a segunda onda de Covid. Ontem tivemos informações que o governo não está prestando. As informações adequadas sobre o número de contaminados. Os hospitais privados lotados. E os públicos, cadê? Cadê os públicos? Se temos um índice de desemprego tão grande e as pessoas perderam o seu plano de saúde, vão para o hospital público. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que os exames de imagem com sedação estão ocorrendo na rede estadual para casos de urgência e emergência. Os exames eletivos, no momento, estão suspensos e serão retomados em breve como parte da reabertura de atendimentos gerais oferecida pelo Hospital Delfina Aziz, que passa a ofertar uma nova carta de serviços à população. Legenda Adriana Zanotto Música